E a gente fala agora de um esporte que estimula todos os músculos do corpo, ajuda a queimar uma média de 800 calorias a cada 30 minutos de aula. É o crossfit, que invadiu as academias de todo o Brasil, conquistando milhares de adeptos. Crossfit. O termo tem se popularizado por todo o país. Hoje, basta dar uma voltinha pelo bairro para encontrar um box da modalidade. Esforço, suor, atividades de alto impacto que prometem resultados mais rápidos. É uma modalidade que agrega muito as pessoas na parte da socialização, é uma atividade em grupo. Fora que também ela tem um resultado rápido. Antes as pessoas iam para a academia, ficavam mais ou menos seis meses para conseguir ter um resultado. No crossfit ou no cross-training, você tem um resultado rápido. Há 20 dias, 30 dias, você tem um resultado de emagrecimento rápido. O galpão é um ambiente típico do cross-training. Aqui os exercícios são realizados em turno, cada qual com o peso que consegue aguentar. Jaqueline descobriu a modalidade por acaso. Não me identificava com ele. Eu sentia que eu ia, eu vou fazer, eu vou sentir uma dor no joelho, devido ao meu peso, né? Só que aí eu vim com uma amiga minha. E aí eu ficava vendo as outras pessoas fazerem e tive interesse. E de uma aula que eu fiz, assim, só para ver se eu... Para conhecer. Para conhecer, aí pronto. Me apeguei todo dia, agora eu estou aqui. No Brasil, o sucesso é tão grande que o país ocupa a segunda posição por quantidade de boxes. Por aqui, são mais de mil unidades oficiais de crossfit. A modalidade reúne em seu treino o trabalho de força, exercícios da ginástica olímpica, o levantamento de peso olímpico, além do trabalho aeróbico. É uma atividade que trabalha o corpo como um todo, tá? Então, é algo que não te deixa parado em nenhum momento. Os treinos não se repetem, certo? Então, tudo isso, cada dia mais faz as pessoas quererem ter a curiosidade. Entendeu? E quando vem, elas se apaixonam.